Olá, tudo bom? Hoje eu vou preparar para você aqui uma receita de biscoito de chocolate. Sem farinha, sem manteiga, sem açúcar, mas lotado de sabor. Muito gostoso, muito saudável, muito fácil e muito barato. Acho que todos os ingredientes dessa receita você já deve ter aí na sua casa. É muito tranquilo de fazer, não precisa nem saber cozinhar. Você não vai querer perder, fica aí até o final. Antes de começar esse nosso biscoito, que só vai 4 ingredientes, você fala biscoito fala bolacha, bota para mim aqui embaixo, que eu vou adorar ver como você fala aí na sua região. Quero te lembrar, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, você vai amar a receita todo dia, muito saudável, você não vai querer perder. Vou te lembrar também que aqui embaixo na descrição, eu vou mostrar os ingredientes, com as quantidades, informação nutricional dessa receita e vídeos relacionados. Vamos começar então, sem mais delongas, o primeiro ingrediente que a gente tem aqui é a banana. Eu já tenho uma banana aqui, descascada, mas eu peguei uma outra aqui para você ver. Por que que eu estou descascando ela aqui para você, Patrícia, que você já não trouxe descascada? Para vocês verem que a banana tem que estar mega madura. Essa minha estava até na geladeira, porque já estava começando a passar no calor, não A gente tem que tomar cuidado com as frutas, então eu botei ela na geladeira e agora vou amassar ela, fazer um purê da banana aqui no nosso prato. Deixa eu já colocar outra aqui também, para já ir amassando tudo junto, você vê que tem partes dela que já estão mais passadinhas, isso é ótimo para essa receita, porque não vai açúcar. E a banana, conforme a gente deixa a fruta amadurecer, as frutas normalmente têm frutose e conforme elas amadurecem, essa frutose vai modificando esse açúcar da fruta, vai diminuindo e vai transformando em outro tipo de açúcar, que vai deixando a fruta mais docinha ainda. Então, naturalmente, ela já é super doce, não precisa botar nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de açúcar, por isso que esse nosso biscoito vai ser 100% natural. Agora, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de canela, que eu acho que super combina com o sabor da banana. Vou acrescentar o chocolate em pó, sem açúcar. Se você quiser aqui usar o cacau em pó, também pode ser, só que vai ficar um pouquinho mais amargo, mas fica a seu critério. Deixa eu dar uma incorporada nisso tudo aqui primeiro. Agora, vamos acrescentar o último ingrediente que eu estou usando aqui, a farinha, a farinha não, aveia em flocos, ui! Vamos misturar tudo isso aqui agora. Se você quiser usar a farinha de aveia, pode usar, às vezes, em casa, nessa época, não tem como sair, como comprar aveia em flocos, se você só tiver a farinha, não tem problema nenhum. Eu gosto de usá-la em flocos, porque eu acho que fica com um crack-crack, assim, mais gostoso, acho que fica mais interessante, mas usando a farinha, 100% farinha, sem açúcar, a aveia, desculpa, 100% açúcar, seja em forma de farinha, em forma de flocos, o que você tiver na sua casa, vai dar certo nesse nosso biscoito. Prontinho, agora que já está tudo misturado, vou pegar aqui uma assadeira, que eu já botei com papel manteiga, papel manteiga está aqui, para facilitar que vai soltar mais fácil esses nossos biscoitos. Então, aqui eu tenho 2 colheres e eu vou simplesmente botar o biscoitinho aqui, as colheradas. Prontinho, fui dividindo a minha massa e agora vou levar ela no forno, vou levar para assar no forno a mais ou menos 180 graus. Na volta, eu te mostro como ficaram e quanto tempo levou, e vou te dar umas ideias de como incrementar, espera aí. Olha então, gente, que lindos que ficaram os meus cookies de chocolate. Eles ficaram no forno por mais ou menos 10 minutos. Pode ser que no seu forno você queira deixar um pouquinho mais. Crocante. Pode ser que você goste deles mais crocantes ou goste deles um pouquinho mais macios. Assim, me conta depois como é que você prefere ele mais crocante ou mais macio. Coisas que você pode usar aqui para incrementar o seu cookie. Você pode botar uns pedacinhos de amendoim, uns pedacinhos de nozes, um pouquinho de chia, um pouco de semente de girassol, semente de abóbora, o que você tiver aí na sua casa para aumentar ainda mais o valor calórico. Me conta depois então se você vai fazer exatamente assim ou se você vai acrescentar alguma dessas opções que eu acabei de te dar. Eu vou abrir um aqui no final para você, para vocês verem depois como fica por dentro. Quero te pedir agora para compartilhar esse link, esse vídeo, com quem você sabe que vai gostar dessa receita, me ajuda a ajudar mais pessoas, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que realmente eu quero aqui com o canal. Curte o vídeo, porque aí você me ajuda também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, receita todos os dias, você vai amar com certeza. Quando fizer, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar ver o seu, está bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Agora eu vou abrir para você ver como ficou. Olha, gente, que delícia, o cheirinho está incrível, faz lá e depois eu vou adorar saber o que você achou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.